Falar pessoal, tudo beleza? Hoje vou fazer um exposé de um bem conhecido, Super José Bros, um canal de uma criança aleatoriamente. Eu conhecia ele há muito tempo atrás, mas hoje vou contar toda a verdade desse menino. O começo, José Matheus Salles Oliveira criou o seu canal e era de meninos, depois mudou para uma coisa que estava na moda, sim, o meme de evoluções. E ele ganhou muita VEVOS, apenas fazendo os vídeos que ele gosta, e tudo com a Zer começou, quando a moeda viu os direitos autorais. Então o José Matheus, mudou seu conteúdo para Sonic, e atraiu a maioria dos fãs de Sonic. Com as mudanças, ele virou um minhão tuber, e foi aí que todo problema aconteceu, ele começou a força a ficarem no canal dele, e foi hipócrita em bloquear os seus próprios inscritos. E quando ele criou o canal próprio do José, que é ele mesmo, ele fez regras literalmente amaldiçoadas. Bem, se você falar que desinscreveu no canal dele, ele faz um vídeo te xingando e falando para denunciarem os inscritos, que vou chamar de meninos do José. Bom, se você virar da equipe anti-José Bros, ele vai chamar seus meninos para atacar o vídeo. E em vez de ignorar, ele faz um post de denúncia dos actors. E agora vamos para a final e mais pesada do José, sua toxicidade, olhem isso. Vocês consideram ele machista, racista e homofóbico? Já pararam pra pensa, e ele tem mais de 100 inscritos vendo o canal dele, mas mesmo assim tem inveja dele, porque imploram para ele não querer sair do YouTube, que é uma realidade que ele quer. Bem, foi esse o Sposed. Antes, ele fazia posts achando que era o próprio YouTube que denunciava ele. Até logo.